Alô, Vira! Amigo e parceiro de vários carnavais na Marquês de Sapucaíra! Beleza, neguinho! Vamos nessa! Caiu dos olhos da fofó, laraiá, laraiá, uma lágrima sentida Lembrando imagem de criança, do velho tempo que passou O seu frango é colorido, tá vivas flores da televisão Que hoje assiste recortando, famosos ranchos e grandes sociedades O esplendor da noite, como era lido a presença do dia Oh, força exibiciana, bem reduz de nostalgia Não chore não, vovó, não chore não Veja quanta alegria dentro da recordação Não chore não, vovó, não chore não Veja quanta alegria dentro da recordação Parabéns! Lembre a graça do entrudo e o fascínio do baile de beleza Lá, em Roma, fazã, para festejar a primavera Colhiam frutos e faziam orgia Que começavam a romper do dia E vim o rei no pé no carro naval Alentrando a Saturnária Inventando o carnaval E vim o rei no pé no carro naval Alentrando a Saturnária Inventando o carnaval De lá pra cá De lá pra cá Tudo se transformou Mas a vitória da folia ficou No encanto do meu povo Que brinca sambando Quando o samba vende a flor Vovó Caiu dos olhos a vovó Uma lágrima sentida Lembrou a linguagem de criança Do velho tempo que passou O seu branco é colorido Há divas cores da televisão E hoje assiste recordando Formosos ranchos de grandes sociedades O esplendor da noite Com a linda presença do dia A cor egipciana Vem reduzir-nos ao dia Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recoração Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recoração Olha, relembre Relembre a graça do entrudo E o fascínio Do baile de Veneza Lá Lá Em Roma Fagã Para festejar a primavera Coliam frutos E faziam o dia E começavam A romper O dia Beveu o reino Belo carro naval Alegrando a Saturnália Inventando carnaval De lá pra cá Tudo se trancou Mas a vitória Mas a vitória da aforia Vim por No entanto do meu povo Que briga sambando Quando o samba Deita fruto Vovó Caiu dos olhos da vovó Uma lágrima sentida Que briga sambando Tem uma imagem de criança O velho tempo que passou O seu branco é O seu branco é colorido Mais e mais cores da televisão Que hoje assiste Recordando Formosos ranchos E grande sociedade E o empreendedor O empreendedor da noite Como era a minha presença No dia A cor egipciana Vem refugir o seu dia Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recordação Não chore não Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recordação Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recordação Não chore não Não chore não, vovó Não chore não Veja quanta alegria Dentro da recordação Obrigado amigo Vila Que durante todos esses anos Vem puxando o samba comigo Na Marquês da Bucaria Beleza pura, neguinho A beija-pão faz parte do nosso coração E vamos nessa, amigão Deixa eu correr Beleza Valeu grande mesmo Vamos lá Música 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 Obrigado.